E aí galera, boa tarde aí ó, Renatão nessa quarta-feira aí, 19 de maio aí ó, vou tá mostrando agora a filhotada no ninho aí, a pombada toda aí pra galera aí ó, salve salve pra todo mundo do canal aí ó, Renatão de Sarzedo, Minas Gerais, criador de pombos correio aí ó, pombal, pombos correio Sarzedo, salve salve pra todo mundo, vamos lá mostrar essa pombada pra galera aí ó, que está querendo ver os pombos aí ó, vamos lá pro vídeo, olha os dois filhotão como é que lá vai ainda aí ó, bichão bonito aí ó, lindo, 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 e você? A feminha sua vai botar, vai sair o ovinho pra nós aí ou não vai? Olha o pai dos dois filhotes aí ó, olha o pai aí ó, tá com aquela marronzinha, né filha? É Renatão aí mostrando aí ó, hoje não tem fundo de música não hein, vou mostrar aí o somzinho dos pombos mesmo aí dentro do pombal aí ó, pega o vídeo, aí mais um casal encasalado, aqui tem esse pomba aqui ó, do meu amigo Aleixo, que mora lá na Savas, me arrumou esse pomba aí, tá chocando aí agora aí ó, aí ó, e aí, tá com dois ovos aí né, meu escamão aí ó, e agora o pombo que só tira camuça aí ó, esse barrado aí ó, tá vendo gente esse barradão aí, esse barrado já chocou aqui em casa, eu dispus de um casal de filhotes dele pro meu amigo lá do jatobar, diz que os pomos demarcou bem no assunto aí, vocês podem ver que é dois filhotes camuça, que saiu, olha aí, olha que lindeza, olha, dois camuça, dois camuça chique aí ó, olha aí, olha aí de cima pra baixo, os bichos tá com papo até entostado aí ó, isso aí ó, dando pra ver direitinho aí que é dois camuça tão bonita aí ó, tá vendo, e aqui, mais um pombinho chocando dois ovos no chão na minha aí ó, fica à vontade aí pombinho, vamos procurar mais filhotes ali do outro lado ali, pra mim tá mostrando pra rapaziada do canal aí ó, aí mais dois filhotes bonitinhos, aí ó, dois filhotes bonitinhos aí ó, olha se o pomo tá com problema nas patas, não está, tá tudo bonitinho, aqui tem um barradão chocou, brabo aqui ó, 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 é brabo ó, bate o vídeo aí galera, Renatão mostrando os pombos agora à tarde aí ó, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, cheguei aqui, aí ó, tive que transferir aqui é filhote de lá ó, pra cá que os pais dele estavam batendo lá, enxou teu olhinho ó, parece que tá se adaptando aí ó, com os dois aí ó, trata dele aí pra nós tá, trata aí tá, vamos subir, vamos subir aqui nada, vamos subir, aí ó, mais dois filhotão bonito aí ó, rapaziada do canal ó, 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 trem, vamos subir, vamos subir, aí mais dois barradão aí ó, aí dois barradão aí ó, bonitão aí ó, mostrando um bocado dos pombos né, bombada aí também ó uma cotada, ó uma cotada que voltou de Divinópolis aí ó, ó uma cotada aí ó, salve, salve pra rapaziada toda toda do canal aí ó, estamos caminhando pra 5.100 inscritos no canal aí ó, se Deus quiser, e lembrando a galera, quem não for inscrito no canal aí, se inscreva, ativa o sininho de notificação e dá aquele joinha pra nós e compartilha o vídeo aí com os seus amigos aí ó, que ainda não são inscritos no canal, boa tarde turma, vamos ver o resto do filhote, vamos ver, vamos começar cá de baixo ó, vamos começar cá de baixo aí, segue o vídeo, segue o vídeo, não tem fundo de música hoje, aí ó, dois filhotão bonitão aí ó, 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 aí, dois escaminhos escuros aí, a mamãe no meio ó, a mamãe aí, vamos dar uma subida aqui, vamos ver o que temos aqui, pombinho chocando, aqui nada, tem um pombinho bonitinho, vamos subir aqui, opa, trombei com mais outro aqui ó, barradão bonito, quase camusso também, um escaminho pequenininho aqui, e um outro ali ó, é, cês tão meio ruim de alimentar tá, ó rapaz, cê é o clarinho ó, vamos subir, vamos subir, aí ó, aí ó, uma pombinha com dois ovinho aí, tá com dois ovos, vamos subir, vamos subir, aí ó, eeeeh, deixa nós ver seu filhotinho, pode pôr o seu pra fora? Pode, né? Aí dois bitela aí, quase descendo pro chão aí ó, aí que coisa bonita, vamos passar pro lado de cá agora, olha aí, mais dois filhotes aí galera, um escaminho aí, um barrado, olha o tamanho desse barrado deitado no ninho aí, filhote, olha aí, é Renatão mostrando a filhotada pra galera do canal aí ó, vamos descer pra cá abaixo, vamos descer, vamos descer pra cá abaixo, finalizou, não tem nada, vamos passar pro lado de cá, não tem nada, vamos subir, só tá minha camucinha fêmea aí, vamos subir, vamos subir, opa, 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 chegou aqui ó, mais dois aí ó, ó o papinho do bicho, como é que tá? Jesus amado, dois filhotinhos bonitinhos aí ó, vamos subir, vamos subir, opa, chegou um outro aí ó, um outro aí ó, eeeeh, olha lá ó, mais dois, tá vendo aí ó, dois em fase aí de crescimento aí ó, deu pra ver aí, não deu? Então vamos subir mais, vamos subir, vamos subir, vamos subir, opa, dois bronzinhos, um bronzinho um barrado, né rapaz, bonitinho aí ó, vira aí né, vamos subir, vamos subir, vamos subir, nada, vamos descer por aqui ó, opa, olha aí ó, ó, salve, salve pra galerinha toda do canal aí, que tá nos assistindo aí nessa tardinha, olha aí que pombinho bonitinho aí ó, dois escaminho aí ó, claro, vamos descer aí ó, opa, chegou no brabo aí ó, bronzão aí ó, bronze escama aí ó, vamos ver se é brabo também, ó, vira aí, ó, ó, é Renatão aí mostrando a criação de pombo correio dele aí ó, em Sarze do Minas Gerais, olha o tamanho do bronze, vamos ver o que você tem pra nós mostrar aí ó, dois ovos, vamos descer, vamos descer, um barradinho aí, deve ser fêmea, deve estar aqui em botar, vamos descer, 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 nada, vamos passar pro outro lado aqui agora ó, opa, encontramos aí ó, deixa nós ver se eu fio assim, deixa, 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 deixa nós ver, deixa, um escaminha claro e um meio puxando escama escuro, meio bronze, ó, olha aí que chiquerme, salve, salve, salve galera, vamos subir, vamos subir, opa, mais um chocando aí ó, três ovos, nossa, vou ter que dividir esse ovo seu aí, ué, tá osso, depois nós vamos tá fazendo a mudança aí, tá, dividir esses ovos aí ó, vamos subir, vamos subir, nada, ó, ó o macotadão aí ó, ó o macotadão bonitinho aí, ué, ué, ué gente, que lindeza aí ó, sabe com quem que parece ser filho, quem olha assim, parece ser filho desse pombo aqui ó, parece ser filho desse aí ó, não parece? Dá a impressão que é filho dele Mas não é não Vamos pra lá de novo Ele é muito bonitinho demais Olha aí Muito bonitinho Vamos subir, vamos subir Cheguei nas pombinhas Que tá quase botando também Então Vamos começar lá de baixo De cima De cima, de cima, de cima Não tem nada Dois filhotes bronze Jesus amado Mais dois aí galera Segue o vídeo aí Dois bonitão Em fase de crescimento Vamos descer, vamos descer Mais dois aí Bonitão, já grandão também Atualizando o vídeo A cada dia, mostrando os filhotes Só crescendo aí Em breve Vou tá trocando sininho seus Pôr na areia nova Vamos descer, vamos descer Vamos descer Vamos descer, vamos descer Descer, 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 descer Cheguei aí A barradinha aí Vai ter que dar uma licencinha aí Pra nós Vou tirar vocês aí de dentro Devagarinho Pra nós ver os dois Filhotão que tá aí Olha aí Dois escamas escuro Salve, salve galera do canal Renatão nessa tardinha Agora mostrando a pombada pra galera Segue o vídeo Cá embaixo não tem nada Lá embaixo tem o que? Chocando no chão Aí ó Tá chocando aí Dois ovos Deixa ele quietinho aí Então vocês viram aí Mostrei esses dois Aqui também Mostrei o pombo Que tá com três ovos No ninho aí Tá com muito Não tá? Pra finalizar o vídeo aí Olha os pombos aí No chão A pombada aí É Renatão de Sarzedo Mostrando a pombada Pra galera aí Meus linhagem antiga aí Só aparecendo aí Segue o vídeo Segue o vídeo aí Galera nessa tardinha Mostrando a pombada aí Coisinha bonitinha Fêmea Fêmea bonita Aí uma pomba aí Que tá de visita Aqui em casa Pombinho tá de visita Tá em casa aí Aí ó Essa barrada aí Essa barrada aí Não é daqui não Tá aqui em casa Já vai pra cinco dias Cadá aí Essa barradinha aí Eu pus um marcador Preto nas perninhas dela Lá Na patinha Tá dando pra ver Olha o chiquermo de femona 2020 aí Chegou e induziu em casa Tá cheio de pombo de fora Aqui em casa Induzido Chegou e ficou Vira aí Vira aí Vira aí Não sei se eu vou Não sei se eu vou ver Não sei se eu vou ver aqui Quer ver Então esse caminha claro 2000 com a anilha E cinza Eu não tô identificando ela Aqui agora não Mas tá aí com nós Entendeu Tá aí com nós Olha o meu camução Lindaça aí A pombinha Mãe dos filhotes Branquinhos lá A famosa Valadares O espelido dela O espelido dela É Valadares Voltou de governador Valadares Quer saber quem é o filhote dela? Vou tá mostrando agora Esses dois aí Esses dois aí Que é filho dela Então vocês viram aí Ela é chique demais Com os filhotinhos dela Olha que feminha Esse cama aí Tá chocando aí Que lindeza Femona bonita Meu bronze aí Tá tratando de filhote Olha aí A outra feminha Bonita aí Fêmea Nascida aqui em casa Em 2016 Foi vendida Já umas quatro vezes Voltou pra casa Tá aí com nós Já foi parar Até no mercado central Uma vez De moto Foi vendida Pro mercado central Tá aí com nós 2016 2016 E esse aqui É o meu famosão Também Vou tá explicando Bem aí Voltou de governador Valadares Também Sabe com quem Quem voltou Com ela aí Ela E ele aí Voltaram de governador Valadares Juntos 355 quilômetros Quem conhece Governador Valadares Aí Indo pra vitória Ele aí E ela aí Voltaram de lá Entenderam? Aqui em casa Aparece de tudo Os pombo gostam Chegam no pombal Aí Se adaptam No pombal E fica Chegou um bronzinho Aí da perna Aleijada também Tá aqui em casa Também com nós Vou tá mostrando Esse pra você Agora Tem um bronze Que apareceu Aqui em casa Ele tem a perninha Aleijada Vou ver se eu Identifico ele aqui Agora Aqui Vou tá mostrando Pra rapaziada Do canal Aí pra tá Finalizando o vídeo Aí Vamos tentar Identificar o bronzinho Achei ele Olha ele aí Esse bronzinho Aí Olha lá A perna dele Como é que É torta Boada Olha lá Olha lá Como é que Ele anda Chegou Esse cor de gaiaca Em casa Seja bem vindo Não seja por onde Que você É aleijado Você não vai deixar Te cair Seja bem vindo Tá chocando aí Só de boa Né barradão Né barradão Só de boa Aí Só de boa Aí Vira aí Vira aí né A pombada Então é isso aí Pessoal Vou finalizando o vídeo Nessa tardinha Agora Mostrei a pombada Pra rapaziada Agora na tardinha Mostrei os filhotes Os tamanhos Dos filhotes Lavaíno Só tem dois filhotes Que já tá Bem pequenininhos Ainda ali Que tá em fase De crescimento E tem muitos ovos Pra nascer Tá ok Então Uma boa tarde Pra todo mundo aí E até amanhã Pro próximo vídeo Fui Tchau